Dá pra fazer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe palavra impossível nisso. Sabe? Então eu gosto de estar na comunidade porque eu talvez vim lá de baixo. Eu sou agricultor de nascença. Eu sei fazer de tudo na agricultura. Então eu sei tirar mato, sei tirar de tudo. E isso é bom porque a gente aprende a valorizar as pequenas coisas, né? E isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente precisa de tanta coisa aqui nesse salão. Na verdade, se a gente for pensar, isso aqui, ele é grande, ele é bonito. E quem dera que em todas as comunidades tivesse um espaço como esse? A maioria não tem. Não tem. Eu moro em Pinhais. Não tem. Não tem. Isso aqui é verdade. Eu conheço o mundo. Não tem. Então o pessoal que mora aqui tem que valorizar. São privilegiados. Tem que valorizar, né? Daí se tiver que um dia pintar, nada de contratar. Fazemos um mutirão. Faz um mutirão. Isso não dá prazer, né? Fizemos um mutirão. Isso não dá prazer. Você transforma a parede suja em parede bonita, assim, tudo pintada. Dá uma satisfação. Olha, não há dinheiro que pague. Sabe? Isto é ser feliz. Ser feliz não é ficar rico. Pessoal que é muito rico não é feliz. Ele tem medo de tudo. Homem que anda vivendo com medo, nem dá pra sair de casa. Tem que fazer cerca alta e cadeado, cachorro, etc. E guarda-fostas. É. Sabe as palavras. Eu vou traduzir o que você quer falar com o Tuxiro. Sabedoria. Conhecimento. Temos que ter contato com pessoas que nem o Tuxiro, que nem o Cascais, né? O conhecimento. Tudo isso que você falou, que eu imagino, né? E é bom. Mas é Tuxiro, Cascais. Você veja só. Às vezes tem bastante gente, mas não tem conhecimento. Não tem formação. E nós precisamos disso. Uma coisa tão simples que você falou. É importante. Imagine. Agora imagine. Você sabe disso. Agora imagine se milhões e milhões de pessoas sabem desse projeto que você tem. Dessa simplicidade de fazer ali, né? Com a capete. Não é mesmo? É mais ou menos isso. Conhecimento. Tem que ter mais coisas transformar. Nós temos que saber conviver com o que nós temos. Nada de ter que inventar coisa ou pensar em gastar dinheiro pra comprar coisa cara. Não precisa comprar nada. Ó, eu trabalho com diversas escolas. Eu sou diretor de meio ambiente na Amazão Rolense. Lá nós temos diversos. São 20 mil alunos que trabalham conosco.